e é e é e é que mais que mais pode mandar 10 cara tem que proibir o monarca de bebê antes de começar o cara ele tá esquecendo as coisas já né é eu de fazer tanto flow seguido e não consegui dormir direito difícil foi difícil eu falei hoje eu achei hoje em cima da hora eu vim com meu terno mano eu vim com meu terno azul não você vê eu vi você na rua eu cheguei pro ganflegão não sei se ele vai querer usar pra fazer porque ele já tá a caráter quando se você quiser tirar depois pode tirar você já tá a caráter vai olhar com o lucas chegar o tiro não dá novidade aí pra galera que tá sentindo aí falou tô cinco minutos vixe tá chegando vixe lucas é da hora velho ele gosta de ser mano ele não ele quando ele veio aqui ele ficou o que acho que uma hora só falando do zóio e do alec ele foi uma não e toda hora que ele falava de outro assunto ele girava pra voltar no zóio e no alec ele falou não consigo ficar sem falar de cara o lucas pra mano a gente tem preciosidades na internet a gente chegou não sei que convidado convidado foda na hora que eu abri a porta entrei o convidado se a gente tava de cueca aí o convidado ele falou caralho aqui é da hora ele tava de moletom e cueca nossa meu caralho achei que era zoeira ele veio cara ele devia estar na casa dele relaxado ele falou eu vou lá meu irmão não manda pra ele o cumprido o alec o alec o zóio acabou de falar que é você aqui e falou tá falando sério ele provou ele provou que ele te ama cumpriu o desafio cumpriu o desafio vem cá o que chegou aqui ó hoje é assim tá hoje o bagulho vai bugar o bagulho bagulho meu camisa meu irmão não é brusa né se liga hoje vai ser broken internet brasileiro cara tira um print aí me marcam lá garoto nem comer se ele tá pedindo pra tirar um print não pode pode rapaziada vamos tirar um print da situação de hoje hoje que hoje o igão namorou bate aqui hoje a gente conseguiu fazer uma coisa impossível o que 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 foi tá rolando tá ao vivo ele e o lucas tá aparecendo você tava dormindo mano parece que tava dormindo você tava dormindo eu não tinha acordado há pouco tempo aqui ontem foi sexta né o dia de ficar de madrugada de boa posso ir no banheiro por favor claro que você pode aqui você é o rei daqui cara eu e me imitando entrevista eles por favor qual foi o pior desafio que você fez eu não sei lá mano quando eu pedi pra rotar no bar alto de educação né galera porém esse foi o pior desafio dele é rotar no bar não esse pra mim é mais pesado do meu olho cara o lucas ainda não tá né agora não tá tá aparecendo aqui ô lucas salve aí velho muito obrigado velho você tá ele devia tá em casa de boa ele tava na casa dele almoçando tô só procurando o link aqui como que você nem sabia você viu o bagulho rolando você é o gênio a esprega esprega os olhos você tá lá ele sai de você